A regra fundamental na atividade política brasileira é a mentira. Ela se encontra arraigada no modelo que a está. Também reconheçamos, os profissionais do ramo fazem até pós-graduação na escola da hipocrisia e do sorriso falso. A população é tão manobrada, tão enganada, tão anestesiada que, apesar de já ter alguma consciência desse fato, não acredita que política possa ser algo diferente disso. E os profissionais perpetuam-se no poder. Quando novos elementos são eleitos, como para chegar lá fizeram acordos com os veteranos, são batizados, tal como os neófitos de uma seita hedionda, no ritual macabro das regras de um convívio imundo, e, mergulhando na expursícia da conivência silenciosa, afundam no charco da ignominha, no pântano da desonra e no loda-sal podre e miasmático da falta de vergonha. Exatamente como eu disse no dia 14 de fevereiro deste ano, vale a pena repetir agora. Antigamente, o cidadão cujo comportamento se afastava das normas de conduta ética era chamado canária, hoje é chamado político. A palavra democracia é usada e defendida por eles como antítese, o oposto da existência de autoridade e ordem. Democracia para eles é o império da desordem, é a ausência absoluta de qualquer forma de autoridade. De braços dados e com os dedos apertados em figa, o batalhão de medíocres distribuídos na região central da curva de calço da inteligência humana, estremece somente ao ouvir o som das palavras ordem e autoridade. Por que a autoridade advinda da palavra forte, da inteligência lúcida, consubstanciada no preparo, autoridade egressa, enfim, da liderança natural, assusta os políticos, verdadeiros cérebros de australopitecídeos que se nutrem do aplauso recíproco e que se escondem nas colunas dos jornais? Por que, se lhes for entregue um microfone, tartamudeiam no seu linguajar primitivo, tropeçam na sua miséria vernacular e na inconsistência de suas teses e se embaraçam nos fios do seu próprio pensamento?